A Suécia é cada vez mais foco de extremistas islâmicos. A Suécia e a Filândia lançaram no ano passado candidaturas para ingressar da Aliança Militar Ocidental a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, por redação corrente de Bruxelas. A Suécia se tornou o foco para extremistas islâmicos violentos em todo o mundo após uma série de incidentes, incluindo a recente queima pública do livro sagrado muçulmano ao Corão, disseram o Serviço de Segurança nesta quarta-feira. Suécia é cada vez mais foco de extremistas islâmicos, diz Serviço de Segurança. Desenvolvimentos recentes com a ameaça direcionadas à Suécia e aos interesses suecos são graves e afetam a segurança da Suécia. Diz o Serviço de Segurança sueco em sapo e comunicado. Os desenvolvimentos significam que a Suécia está em maior foco do que anteriormente para extremistas islâmicos violentos em todo o mundo. A Suécia e a Finlândia lançaram no ano passado candidaturas para ingressar na Aliança Militar Ocidental, organização do Tratado Atlântico-Norte-OTAN, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O processo de adesão tem sido travado pela Turquia, que diz que os dois países nórdicos, principalmente a Suécia, não estão fazendo o suficiente para combater o terrorismo. A queima do Alcorão por um político de extrema-direita do lado de fora da Embaixada Turca na Suécia no mês passado aumentou as tensões. Milhares de afegões foram às ruas para protestar contra as ações de Rasmus Paldondam, que também provocaram raiva em outras partes do mundo muçulmano. A Turquia A Turquia também continuou fortemente uma manobra em que a uma efígie do presidente Taip Erdogan foi enforcada em Estocolmo por manifestante. A Suécia alertou seus cidadãos da Turquia para evitar multidões e manifestações. O saco diz não ter elevado a sua avaliação formal do nível de ameaça contra o país, que é de 3 numa escala até 5 equivalente a elevado.